Não tem mais volta Depois de sentir o gostinho Descubro o fogo Que ilumina o caminho A nossa frente Evolução da espécie Enverpa a roda E com o eixo faço A engrenagem Faz todo o trabalho E o progresso Faz todo o resto Chega de cação Começa a arar a terra E do plantio Nasce a nova era Se a ferramenta Necessidade inventa A vontade Sela o destino Curiosidade Mostra o caminho A nossa frente A evolução da espécie